A conta do governo é que isso torne e traga um resultado positivo, apesar de haver um gasto. Porque você vai estar privilegiando uma certa categoria que está vivenciando uma determinada dificuldade, financiando a atividade da empresa, na verdade, mas buscando no final uma questão social. Qual é a questão social? Desemprego. Nós estamos vivenciando desemprego, desemprego vem vindo com uma velocidade grande. Qual é o objetivo? O governo tem adotado medidas tentando voltar ao desenvolvimento econômico e até lá não ocorrendo é bom que hajam medidas. Então, nesse aspecto que eu coloco que é uma medida necessária. Certo. O fato de não haver um plano de voo preocupa? Preocupa. Na verdade, o que eu tenho colocado bastante, o governo tem adotado medidas, medidas, medidas doloridas, medidas sacrificantes, medidas impopulares, medidas que causam comoção, a sociedade está reagindo a isso. Mas o que me preocupa bastante, quando se chama de plano de voo, é a questão da falta da sociedade restabelecer a confiabilidade. A sociedade precisa voltar, precisa e entra, precisa, precisa. Agora, o outro lado precisa estabelecer uma relação que essa confiança se... Quando a confiança se perde em qualquer atividade de negociação, você precisa restabelecer. Nós estamos num momento onde houve uma perda de confiança, não é isso? Certo. Essa confiança precisa ser retomada. O governo tem que estabelecer um mecanismo e é um conjunto. Ora, eu te dou uma ferramenta, mas eu também preciso te sinalizar que daqui a um ano, daqui a um ano e meio, você terá, senão você vai, senão ele vai optar por não e falar melhor eu reduzir e não vou assumir esse compromisso, porque senão eu vou perder tempo com isso. Então é uma questão de ponderação e o empresário, o grande empresário, ele tem ferramentas e vai fazer essa análise de uma forma muito, muito forte. Já no pequeno e médio empresário, isso já é um pouco mais difícil e eu não sei se essa MP vai atingir esse patamar. Vamos ter que esperar isso um pouco para ver qual é, me parece que num primeiro momento o governo está mais preocupado com esses grandes impactos, que é onde se concentra grandes números de desemprego, né? Mil, dois mil, cinco mil, sete mil, trinta mil, isso causa um impacto muito significativo, politicamente aparece muito. Enquanto aqui no pequeno empresário, isso já é mais pulverizado, né? Ah, tinha cinco, demitiu um, pô, isso acaba não aparecendo tanto. Vai ser um sinal claro de que eles não têm horizonte a seguir, eles estão remediando uma situação pelo alto e não na causa, eles estão agindo no efeito e não na causa. A causa é a economia que está girando muito baixo, demanda fortemente reprimida, ausência de crédito, que faz com que setores como o nosso, o Máquinas e Equipamentos, não tenha possibilidade de venda causada por esse fator, foi principalmente o crédito, né? E eles estão agindo no efeito, né? Que é a mão de óleo, está tirando desemprego, a demanda por demissão está sendo alta, as empresas estão cortando fortemente, então para amenizar esse efeito dos cortes elevados, eles estão criando essa medida para a gente conviver com uma situação ruim. É como se fosse um atestado de que eu fiz coisas erradas e agora eu estou te dando um remédio para você sobreviver às coisas erradas que eu fiz. Independente de questões políticas, independente de questões partidárias, eu acho que em momentos de crise a gente tem que unir esforços, né? Porque sempre há aquela questão de criticar, não, essa medida não é boa porque é deles, se fosse minha seria essa, agora se fosse essa, é isso mais ou menos que você observou aí nessa tratativa, né? No passado a visão seria outra, agora governo é outro, quer dizer, nós vamos criando visões muito focadas à minha questão ideológica, partidária, e isso não é bom para o país em um momento de crise, né? A gente está vivenciando a Grécia, por exemplo, que é um exemplo traumático, né? É sofrimento, a crise traz tristeza, a crise traz o desemprego, deixa as pessoas, você não está desempregado, eu não estou desempregado, não está desempregado, mas nós estamos preocupados, né? O nosso vizinho está desempregado, alguém está se desempregando, isso, será que eu estarei? Será que amanhã eu estarei? Quer dizer, é legal a gente caminhar sempre numa situação de bonança. E aí a minha insistência é essa, que cada um dos agentes econômicos precisa executar a sua parte.